Nós estamos trabalhando, estamos buscando a ampliação da capacidade do nosso estádio e, certamente, aos poucos, nós vamos atingir os nossos objetivos. Santa Cruz tem planos para o Arruda muito grandes, são visionários, como foi no passado. E, certamente, com muito estudo, com muito trabalho, com parcerias, a gente vai chegar lá. Certamente, a gente vai sim. A gente não deve falar mais do que aquilo que está sendo feito hoje, que você está assistindo, que é a recuperação de cada espaço dentro da medida do possível. Nós temos laudos que dizem que a nossa estrutura é completamente segura. O estádio do Arruda é um estádio absolutamente seguro. É o mesmo estádio que comportou públicos imensos para receber grandes shows, grandes partidas, a seleção brasileira. De maneira que nós estamos buscando, dentro daquilo que está sendo tratado hoje com as autoridades constituídas, permitir que o nosso torcedor tenha seu estádio de volta, para que a gente possa continuar fazendo nosso espetáculo na nossa casa. Quem quer casa, quer jogar em casa. O torcedor tripulou. Tem muito orgulho de possuir o estádio do Arruda. O torcedor tripulou. O torcedor tripulou. O torcedor tripulou. O Arruda representa a nossa casa, o nosso castelo, o lugar onde ninguém pode mexer conosco, o lugar onde a gente pode gritar com toda a força do mundo. Aqui somos uma nação, aqui somos tricolores, tricolores do Arruda.